Olá, eu sou a Poneira Diniz do blog Sapor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Hoje, de novo, temos mais uma dica de harmonização. Dessa vez, eu selecionei dois pratos de carne de porco. Muita gente me pergunta como harmonizar vinhos com determinado tipo de alimento. Por exemplo, carnes, frangos, peixes, saladas e etc. Eu tenho sempre muito cuidado na hora de dar uma dica, pois em termos de harmonização não dá para ser genérico, nem mesmo em termos de vinho. Imagina que a gente tem uma grande quantidade de vinhos que existem com diversas tipologias, formas de se produzir diferentes. Eu sempre digo que nunca existe um vinho exatamente igual ao outro. E quando colocamos a comida para harmonizar, as variáveis são muitas. Por isso, é importante conhecer o modo de preparo do prato, seus ingredientes, modo de cozimento e etc. As dicas de hoje são dois pratos preparados com carne de porco. Primeiro, lombinho ao forno com batatas assadas. Nesse prato, a carne de porco é relativamente magra. E no cozimento, o ideal é que ela fique o menos seca possível. A gente pode estar harmonizando esse lombinho com vinhos brancos ou com vinhos tintos. Começando pelos brancos, que tal um vinho onier, um chardonnay ou então um vermentino? E preferir os tintos tem que ser um vinho de corpo médio, frutado com uma boa acidez. Como um Pinot Noir, um Malbec ou um Merlot que não sejam muito encorpados e que preferivelmente não tenham feito passagem em madeira. O importante é que seja um vinho fresco. Segundo prato, costelinha defumada. Um típico prato alemão, conhecido como Kassler. Prato delicado, mas de sabor forte por conta do defumado. Uma boa harmonização é com o vinho branco, como o Riesling alemão. Preferencialmente da região da Alsácia. O defumado da carne vai combinar bem com os toques minerais do vinho. Outra dica pode ser um vinho branco da região da Sicília, o Etnadoc. Produzido com uvas como a Catarato e a Caricante. E que também são vinhos que apresentam características minerais. Bem, essa foi a nossa dica hoje de harmonização de dois pratos com carne de porco. A gente falou sobre o lombinho. Também sobre a costela defumada, que é o Kassler, que é aquele prato típico alemão. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia durante 365 dias do ano para você aprender de forma simples e descomplicada sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E se você também quiser fazer parte da nossa lista VIP aqui, algum lugar do vídeo tem um link. Ou então, na descrição do texto, você vai lá, clica, coloca o seu e-mail, faz o download do nosso e-book, os seis passos para se tornar um expert em vinhos. E você vai também sempre atualizado com as dicas aqui do canal, do blog e da nossa iniciativa de aeroturismo que a gente tem aqui na Itália. Bem, eu te aguardo amanhã com mais um vídeo aqui do Inside Wine para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!